A CIDADE NO BRASIL Eeedi, o simili or States Bindim Bindim kullanıyorum E een ID Dave A dans die estame edelim en ik bij ketten en ikicini cuántra útil miljoenen al ikicini Uma ilha das 7 milhão, há 2 milhão de colônia e da Þ 2 milhão de colônia, deixa eu dar o desejo. Agora você vai dar o canto com a na cidade. Agora temos 5 milhão de colônia, para alectão a colônia, para a primeira vez, eu te damos para. A minha vida, o que você vai dar? Você vai dar agora? A verdade, eu vou dar agora? Agora eu vou dar agora e te dar agora. Eu estou fazendo agora. Vou dar agora a casa, eu quero dar agora. Agora você vai dar agora. Ok, agora eu vou dar agora. Tchau